Gente... Que isso? Ferdinando, pelo amor de Deus, quem morreu? O que houve? Eu... Eu morri por dentro, Regineu. Como eu posso acreditar numa vida mais justa se eu soube agora pela produção do programa do Vai Que Cola que todo o elenco é da nobreza e eu continuo sendo uma plebeia? Calma aí, calma aí, calma aí que Jéssica, Dona Ju, talvez seja agora Terezinha da nobreza, não. O meu sugar chef também é da nobreza. Você acredita nisso, cara? Aquele homem maduro, másculo, gostoso, que só de falar bom dia a gente já tira a calcinha. Bicha, você é muito interesseira, né? Arrumou esse job aí de aeromoça só pra dar o golpe da caixa preta no dono do jatinho. Amor... Ah... Ah, meu amor... Ah, aeromoça não. Eu sou uma comissária de bordo, tá? Ferdinando, aceita teu destino, que é ser o meu súdito, cara. Vou fingir que eu nem ouvi isso. Vamos zerar nossas questões? Vou fingir que eu acabei de entrar aqui no programa, tá? Ó, acabei de entrar. Aham. Aí queria te pedir uma coisa. Fala, plebe, fala logo. Por favor, posso te pedir uma coisa? Pede. Me adota. Me adota. Me adota, por favor, Jéssica. Deixa eu ser da família real com vocês. Deixa, por favor. É, me adota é puxado. Porque Samanta, pra ser sua mãe, você já com 48 anos... Eu não tenho 48. É isso aí? Seu babaca! Bom, não, gente. Olha só, rapidinho. Te adotar, realmente, é um pouco puxado. Mas eu posso, como uma pessoa da nobreza, te passar um título. Ah, você tá falando sério? Uhum. Você faria isso por mim? Gente, que doce. Que pessoa doce. Eu faria. Bom, em troca de alguns serviços, é claro. Servicinhos, assim, básicos. Eu posso começar te dando um título, assim, bem rebaixadinho, bem raso da nobreza. Ué? Você pode ser visconde. Não, visconde? Eu ensino. Visconde, Ferdinando. Ah, não. Uma coisa muito infantil, meio sentido pica-pau. Eu não quero isso. Barão, barão. Barão, Ferdinando. Não, barão muito hétero top. Também não quero. Tá, é. Então tá Conde. Não, pô, Jéssica. Vamos pra uma coisa duquesa, tipo a princesa lá de Londres. Vamos pra uma coisa assim, Kate. Entendeu? Kate do quê? Kate mesmo. Esa, olha, a pronúncia tá maravilhosa. Eu quero ser tipo uma duquesa de Cambridge, entendeu? Tá, mas aí, então, você vai ter que fazer muitos serviços pra mim. Tipo, arrumar minha cama, fazer uma comida pra mim, lavar minhas calcinhas. Que horror, gente. Que horror. Os nobres não trabalham, cara. Para com isso, Jéssica. Deixa de ser ruim. Você tá com requintes de crueldade comigo. Sabe o que eu acho, Ferdinando? Que essa coisa de realeza, de alta classe, isso está te oprimindo. Sabe o que eu faria? Eu faria um teste de ancestralidade. Tá aí, hein? Não tive essa ideia antes. Pode ser mesmo. Eu acho que esse teste vai revelar que eu sou uma tataraneta da Rainha Elizabeth. Ferdinando, cara, tipo assim, aceita a tua condição de servo, serviçal. Sútil. Eu não vou aceitar. Eu vou pegar esse teste, vou esfregar na sua cara que eu sou da nobreza. Sim, tá? E que eu vou poder ter um filho com o meu sugar chef. Sim. Vou engravidar dele. Aceita. Gente, outro filho que não tem uma falsa. Ferdinando.